Tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. É mó sufoco, com maior sofrimento, só que teve aqui dentro, um dia pode relatar, moleque louco, desenrolado mesmo, de um bom entendimento, que nunca pode fraquejar. Lágrimas caem em plena madrugada, eu lembro lá de casa, como será que tá geral, já tô sabendo, que a minha coroa amada e minha fiel cunhada, vão ir me ver no tribunal. Mas eu nem gosto, que as duas encostam Nemo sendo responsa, eu sei que é muita humilhação Guardo no peito, os mano que é da hora Que mesmo lá de fora, tão sempre mandando um salvão Manda o recado, o meu irmão mais velho Fala pra minha coroa, que não precisa mais colar Dá um beijão no coração do caçula Já já eu tô na rua, logo pego o meu alvará Manda um beijão no coração do caçula Já já eu tô na rua, logo pego o meu alvará Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade o dia vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que vai cantar, minha hora vai chegar Canta que canta, canta no alvará Eu sei que a liberdade o dia vai chegar Liberdade já pra todos virem no bom certo de família Tá ligado, eles chamam na voz Bom dia.